Fala, fala turminha, eu, professor Saulo Silva, estou de volta para darmos continuidade a nossas aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Estamos na nossa décima segunda aula teórica e como sempre, vamos pensar um pouquinho, né? O conteúdo que nós estamos vendo é a ginástica, ou seja, a cultura corporal da ginástica. E o conteúdo da ginástica que a gente está vendo é a ginástica artística, né? Muito bacana. Então, vocês viram na passada que na idade contemporânea, ou seja, o período que nós vivemos atualmente, ocorreu um grande acontecimento, que foi a criação das máquinas, que facilitou muito a nossa vida. Então, houve um aumento dos empregos nas cidades. Com isso, a população que morava no campo, ela foi para a cidade, ocasionando um aumento populacional e, consequentemente, um aumento das cidades. Porém, eles trouxeram os costumes do campo, onde não tinha higiene, saneamento e era aquela falta de higiene total. Com isso, houve grandes pragas, doenças, pandemias que nós conhecemos. As principais doenças que existiam nessa época eram diarreia, desenteria, feptifóide, cólera, leptospirose, hepatite A, verminose e arbovirose. Então, as principais consequências eram inúmeras doenças, fragilidade da saúde e, consequentemente, o corpo era fraco. Porém, a indústria necessitava de pessoas saudáveis que não adoecessem com frequência e que possuíssem muita força. Então, gente, dois pedagogos, que são os professores Jean-Jacques Rousseau e Juan-Henrique Pestalozzi, eles, empolgados com os achados das ruínas da Grécia Antiga, com as descobertas da arqueologia sobre a questão da ginástica, eles vão propor que sejam ensinados exercícios físicos na escola. Esses exercícios físicos eles chamaram de ginástica, em homenagem às descobertas dos gringos. Então, com a introdução de exercícios físicos nas escolas, vários professores começaram a se dedicar a estudar o movimento humano. E aí, gente, surgiu o método gímico, né, que nós temos três, três grandes métodos, né, o alemão, o sueco, o francês, né, onde se destacaram, né, o Gutz Muth, Adolfo Space e Ludwig Jean, no alemão, o sueco, né, Henrique Ling, e o francês, é Amoro de Andeono, né, Jorge Benel e Jorge Herbert. Esses foram os principais professores que se destacaram nessa época com a questão da, né, da produção desse método, desses métodos de ensinar ginástica. E com isso, gente, houve a criação dos aparelhos. E aí é isso que eu quero falar hoje, sobre a história dos aparelhos, né. Nós vamos ter, gente, é mais ou menos data de 1802, ou seja, há 220 anos, eh, começa a surgir os primeiros aparelhos de ginástica, pra fortalecer, né, os jovens que iam trabalhar nas fábricas. E as aulas eram o ar livre. Nessa época. Posteriormente, a gente vai ver, vai ter a construção de ginásios, né, locais onde vão abrigar, né, as aulas de ginástica. Então, gente, os primeiros aparelhos foram barra, né, escadas nos sentidos, vertical, que é de cima pra baixo, e horizontal, que é de um lado pro outro. E cordas lisas e com nós, criada por amoros, andeando, né. Então, é bem simples, porque esses materiais já existiam. E ele percebeu que com esses materiais, né, o de escalada, de subir, de suspender, eh, fazia com que o corpo ficasse mais forte, o próprio peso, fazer com que o corpo ficasse mais forte. Posteriormente, assim, eh, mas lembrando que os romanos já utilizavam o cavalo de pau para os treinamentos militares, porque naquela época, né, era imprescindível você saber montar, subir no cavalo, que muitas vezes nem sela tinha, nem sela existia. Então, você precisava subir no salto. Então, eles criaram, né, o cavalo de madeira para justamente treinar essa subida no cavalo. e que também foi, né, reconstruído e adotado por nós, no nosso período. Em mil oitocentos e doze, né, Ludwig Dianck criou a Barra Fixa e a Paralela. Pra quem não lê e não sabe, né, a Barra Fixa é esse movimento onde o senhor do lado esquerdo aqui, ó, está pendurado, né, fazendo os exercícios dele. E as barras paralelas, que elas são iguais, de mesma altura, é justamente essa do lado direito, onde tem o senhor, né, praticamente de cabeça pra baixo. Então, esses dois aparelhos foram criados posteriormente, a Barra Fixa, em substituição aos galhos de árvore, onde eles faziam os exercícios, nos galhos da árvore. Então, né, Dianck teve a ideia de fazer com que fosse criada essa Barra pra fazer os exercícios dentro de um local fechado. Muito bacana, né? É, discípulo de Dian Ernesto Enselmo, né, criou as argolas em mil oitocentos e trinta e nove, né, que é justamente aquela que é conhecida, que ficou conhecida por nós, né, pelo atleta Artusa Net, nas Olimpíadas, tanto do Rio, que foi medalha de ouro lá. Então, esse aparelho, ele foi criado posteriormente. Então, as principais competições de ginástica, gente, compreendiam, vê só, salto de cavalo, né, que é aquele escadal de madeira, né, paralelas, cavalo com alça, trave de equilíbrio, barra fixa, né, subidas e descidas de escadas e cordas. Então, as competições existiam também subir e descer a escada o mais rápido possível, e as cordas também. Não sei por que, né, esses aparelhos foram sendo deixados de lado, a escada e a corda, e ficando só, né, o salto de cavalo, as paralelas, cavalo com alça, trave de equilíbrio e a barra fixa. Tá certo, turminha? Então, chegamos ao final da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.